Você provavelmente já ouviu a palavra parsec antes. O que eu quero fazer neste vídeo é dizer de onde veio essa palavra e a sua definição. Vamos direto ao ponto. Essa palavra é uma unidade de distância, cerca de 3,27 anos-luz. Vamos pensar de onde veio essa distância? Ela surgiu da distância de alguma coisa, provavelmente uma estrela. Mas eu vou escrever alguma coisa, porque atualmente não existem estrelas a essa distância de nós. A distância de alguma coisa que tem um ângulo de paralaxe de um arco segundo, um arco sec. A palavra vem de par, de paralaxe, e de segundo em sec, então, paralaxe, segundo. Você pode pensar nisso como uma paralaxe de um segundo de arco. A que distância ela estaria? Cerca de 3,27 anos-luz. Podemos calcular isso, e é exatamente o que eu vou fazer neste vídeo. Vamos dizer que esse é o Sol, essa é a Terra em algum momento do tempo, e essa é a Terra seis meses mais tarde, na extremidade oposta da órbita. Estamos olhando um objeto a uma certa distância. Sabemos que essa distância aqui é de uma unidade astronômica. E o que queremos saber é a distância desse objeto. Tudo o que sabemos é que tem um ângulo de paralaxe de um segundo de arco. Então, é um arco sec aqui. Se estivermos olhando neste ponto do ano, logo ao nascer do Sol, bem quando pegamos os primeiros vislumbres da luz solar, se olharmos de cima, o ângulo entre o objeto e o céu noturno visto de cima será o ângulo do paralaxe. Logo, será um segundo de arco. Vamos visualizar isso no céu noturno. Aqui está o céu e aqui onde nós estamos. O Sol está nascendo aqui a leste. Imagina que nós estamos vendo a Terra de cima. Então, aqui está apontando para nós, é o norte. O Sul está apontando para dentro da tela. Aqui é o leste e aqui é o oeste. Então, o Sol está nascendo aqui ao leste. Esse objeto estará na direção do Sol de um certo ângulo a partir do centro. Neste caso, este ângulo tem um segundo de arco, um arco sec aqui. E se olharmos o objeto seis meses mais tarde, será o oposto disso. O Sol vai estar se pondo. Teremos os últimos vislumbres do Sol e ele irá se pôr a oeste. E este ângulo, bem aqui, também será de um arco sec. Então, vamos descobrir qual é a distância deste objeto e o que é um parsec em termos de unidades astronômicas ou anos-luz. Se isso vale um segundo de arco, ele vai ser igual a 1 sobre 3.600 graus. E este ângulo aqui vai ser 90 menos 1 sobre 3.600. Usando a matemática, a tangente deste ângulo será a distância em unidades astronômicas dividido por 1. Então, agora, vamos fazer isso na calculadora. 90 menos 1 sobre 3.600, e a tangente é igual a este número aqui. Vamos arredondar para 206.265. E se quisermos converter isso para anos-luz, nós temos que dividir 206.265. Unidades astronômicas equivalem a 1 ano-luz sobre 63.115 unidades astronômicas. As unidades se cancelam, então, nós devemos dividir 206.265 por 63.115. E o resultado é arredondando 3,27, que é o que eu escrevi aqui, aproximadamente. É daí que vem o parsec. Espero que, agora, você perceba que ele é apenas uma distância, mas ainda que entenda de onde ele vem. Trata-se da distância que um objeto precisa estar da Terra, de forma que ele tenha um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco. É daí que veio a palavra par, de paralaxe, e sec, de segundo de arco. Tchau. 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 Tchau.